É Leivinho da Bordeon e Mateuzinho da Pisadinha Achava ela que eu ia correr atrás Se enganou virou minha ex, não te quero mais Achava ela que eu ia correr atrás Se enganou virou minha ex, não te quero mais Você não deu valor, aquele tempo que a gente viveu Parecia cena de novela, Julieta e Romeu Você não mereceu o porcento do amor que eu te dei Meu coração já tá em outra, foi bem melhor do que pensei Achava ela que eu ia correr atrás Se enganou virou minha ex, não te quero mais Achava ela que eu ia correr atrás Se enganou virou minha ex, não te quero mais É Leivinho do Bordeon e Mateuzinho da Pisadinha Agora com minha parceira Júlia Deixa comigo Leivinho Você não deu valor, aquele tempo que a gente viveu Parecia cena de novela, Julieta e Romeu Você não mereceu o porcento do amor que eu te dei Meu coração já tá em outro, foi melhor do que pensei Achava ele que eu ia correr atrás Se enganou virou meu ex, não te quero mais Achava ele que eu ia correr atrás Se enganou virou meu ex, não te quero mais Achava ele que eu ia correr atrás Se enganou virou meu ex, não te quero mais Achava ele que eu ia correr atrás Se enganou virou meu ex, não te quero mais Leivinho do Bordeon e Mateuzinho da Pisadinha O melhor do famosão O melhor do famosão